Vocês pediram um monte, então aqui está. Oi, batas proplens do mundo, você está assistindo Batatub. Hoje eu vou ensinar para vocês como amansar e treinar o seu periquito australiano sem a necessidade de cortar as asas dele. Muita gente pergunta se o Frodo tem as asas cortadas, mas não, ele não tem. Nunca cortei e nunca vou cortar as asas do Frodinho. Já vou avisando antes de começar o vídeo que esse processo de... Esse processo de amansar, ganhar a confiança e treinar o seu passarinho é necessário ter muita paciência, dedicação e amor. Então chega de enrolação e vamos começar. Você aí que tem o seu periquito australiano com medo, assustado, que não confia e nem brinca com você Minha cara batata, você chegou ao vídeo certo, porque hoje eu vou ensinar o passo a passo para você aprender como amansar o seu periquito para que ele goste de você, para que ele brinque e ainda mais sem cortar as asas dele. Para esse passo a passo, eu dividi ele em semanas, ou seja, que cada semana você tem uma tarefinha para fazer. Então chega de enrolação e vamos lá. Semana 1 Você provavelmente acaba de comprar o seu periquito australiano, então ele está muito assustado. Este daqui é o momento de adaptação dele ao seu novo ambiente. Eu tenho um vídeo falando sobre isso bem detalhadamente aqui em cima, clica no card aí, que você pode ver melhor sobre isso. Então não tente brincar com ele, porque isso só vai piorar tudo. Então esse é o seu momento para esperar, dar o tempo para o seu passarinho. O que você pode fazer é mostrar a sua mão para ele por fora da gaiola. E quando você mostra a mão assim, você vai ir conversando com ele para que ele vaja se acostumando com a sua voz. Nessa cena aqui, o meu passarinho já está amansado, então ele gosta quando eu coloco a mão assim. Mas o seu periquito provavelmente vai ficar com medo, assim, com um pouco de receio. Mas não se preocupe, faça isso a semana inteira. Semana 2 Neste ponto aqui, o seu passarinho já deve estar mais tranquilo. Um bom sinal é de quando ele começa a cantar. Isso quer dizer que ele já está mais confortável na sua casa. O que você pode fazer nessa semana? É colocar apenas o dedo dentro da gaiola. Não a mão, apenas o dedo. Provavelmente o seu passarinho vai ficar com um pouco de medo e no começo ele vai se afastar de você. Mas não se preocupe porque isso é totalmente normal. Uma dica para que ele se aproxime de você é molhar seu dedo e colocar ele dentro de um pote da comida que o seu passarinho come. No meu caso são sementes. Então assim as sementinhas ficam grudadas no seu dedo. E assim ele vai se aproximar porque ele vai querer comer as sementinhas, né? Então assim ele vai começar a entender que você não é nenhuma ameaça para ele. Que você vai dar coisas boas. Que você vai dar comidinha para ele. E ele vai começar a ganhar a confiança com você. Semana 3 Agora que seu passarinho não tem tanto medo de você, chegou a hora de você colocar a mão inteira dentro da gaiola dele. Nessa cena aqui, o Frodo já está manso porque eu não consegui gravar uma cena dessas enquanto eu estava mansando ele. Mas é muito provável que o seu passarinho, quando você coloque a mão desse jeito, ele vai para um canto da gaiola e fique apenas observando sua mão com muito cuidado porque ele ainda tem um pouco de medo. Então faça isso de colocar a mão todos os dias, mais ou menos uns 5 minutos. Você fica com ela dentro assim parada, sem mexer muito. E quanto mais você fizer, melhor. Então no final da semana, você vai tirar o pote de comida dele e você vai esperar mais ou menos 1 hora e meia. Não mais que isso. Então após esse período, você vai colocar um pouco de sementes ou a comida que ele come na sua mão. E você vai colocar a sua mão com a comida dentro da gaiola. E você vai o que? Você vai esperar. O seu passarinho vai ficar observando assim, com um pouco de medo. Mas aí a fome vai ser maior e ele vai ir até a sua mão. Então isso é importante porque assim vai ser, digamos, o passo para ele para acabar com o medo dele. Então com muito cuidadinho, ele vai subir na sua mão. Esse momento vai ser muito legal para você, te garanto. Eu fiquei muito feliz quando ele subiu na minha mão. E ele vai ir comendo as sementes. É aí que ele percebe. Olha só, subi na mão dela e eu não morri. E então ele vai já entender que você só vai dar coisas boas para ele. Então isso é um ótimo avanço. Semana 4. Agora o seu passarinho já se sente bem seguro com a sua presença. E chegou a hora de treinar para que ele suba no seu dedo. Para isso, você precisa comprar essas barrinhas de sementes. É muito fácil de comprar. Qualquer pet shop, loja de pássaros, você encontra. Você dá primeiro para ele provar, para que ele veja que é muito bom essas sementinhas. E ele vai gostar com certeza. Depois, quando você vê que ele gosta, você vai segurar essas sementinhas de modo com que ele precise subir no seu dedo para alcançá-las. Então faça isso todos os dias, o máximo de vezes que você puder, colocando as sementes do seu dedo, para que o seu passarinho suba no seu dedo para comer as sementes. É importante ser paciente, porque o seu periquito vai demorar para subir no seu dedo. Não vai ser de primeira. Talvez possa ser de primeira, mas provavelmente não vai ser de primeira. E ele vai pular nas sementes ao invés do seu dedo. Mas com muita paciência e dedicação, te garanto que o seu passarinho vai subir no seu dedo. E quando ele suba, elogie bastante para que ele entenda que fez algo muito bom. Semana 5 Nesta semana, você vai continuar treinando ele para que ele suba no seu dedo. Mas dessa vez, você pode oferecer frutas, verduras, legumes para ele. E neste vídeo, eu estou dando um moranguinho para ele. Nesse momento, o seu passarinho já vai subir no seu dedo, sem a necessidade de uma comida do outro lado. Ele já vai entender que está tudo ok e quando ele sobe, é um momento muito legal. Então, elogie ele bastante. Esse também é um ótimo momento para você brincar com ele. Eles gostam bastante quando você mexe o dedo assim, batendo um pouco a unha com o bico deles. Eles ficam bem felizes. Para saber se ele está feliz, eles acenam assim a cabecinha, que é muito fofo. Semana 6 Se você achar que for o momento certo, solte o seu passarinho em algum cômodo da sua casa. Certifique-se que todas as portas, janelas, estejam fechadas e também abaixe as cortinas para que o seu passarinho não bata no vidro. Solte o seu passarinho em algum cômodo da casa que você considere seguro, para que não haja risco de ele se bater com algum móvel e se machucar. Talvez seu periquito fique um pouquinho assustado, mas deixe ele explorando à vontade. Não tente perseguir ele muito e correr atrás dele. Fique sentadinho num lugar e observe como ele explora o lugar. E você pode até oferecer umas sementes e fazer com que ele voe até você. E soltar ele é muito importante, porque assim ele consegue exercitar as suas asas e perder umas calorias. Além, é óbvio, de brincar com você. Semana 7 Solte o seu periquito o máximo de vezes que você puder. Assim ele vai ficar super treinado. Mas mesmo que ele esteja se comportando bem, não se esqueça de sempre dar sementinhas para compensar o seu ótimo trabalho. Evite espelhos. Não deixe que seu periquito entre em contato com o seu reflexo, porque eles acham que é outro periquito e pode trazer diversos prejuízos. E pronto! Agora com seu periquito amansado, vocês podem se divertir bastante brincando juntos. Ele vai amar sua companhia, ele vai gostar de receber carinhos, vai gostar de brincar com você, vai ficar feliz quando te vê. E vocês vão ser melhores amigos para sempre. Então esse foi o método que eu usei para amansar o Sr. Frodo. Se você quiser ver mais vídeos sobre periquitos australianos, não se esqueça de conferir a playlist que vai estar aqui em cima. Se você tiver alguma sugestão de um próximo vídeo que eu posso fazer com o... Fradinho. Não se esqueça de comentar lá embaixo nos comentários. Então, se vocês gostarem do vídeo, inscreva-se e deixe o joinha do Batata. Eeeeeee!